Olá pessoal, hoje trazemos para vocês o sorvete de abacaxi com coco. Vai quatro ingredientes. A gente vai precisar de dois pacotinhos de gelatina sabor abacaxi. A gente abre o pacotinho e já despeja eles no liquidificador, tá pessoal? A gelatina tem que ficar ali embaixo, tá? Embaixo, é o primeiro ingrediente a ser colocado. A gente coloca três caixinhas de creme de leite, de 200 gramas cada. A gente despeja as três caixinhas no liquidificador. Lembrando, tá pessoal, se quiser colocar o creme de leite em lata, pode. Só que não precisa tirar o suro, tá? A gente vai precisar de uma caixa de leite condensado. Uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Despeja em cima do creme de leite. Aí a gente vai aquecer a água. A água são duas xícaras de 210 ml. Ou seja, eu vou precisar de 420 ml de água. A gente aquece elas por um minuto e meio no forno microondas. Com ela já quente, a gente despeja em cima do leite condensado. Liga o nosso liquidificador e deixa batendo por, no mínimo, 3 minutos, tá pessoal? Depois de 3 minutos, o nosso sorvete já está bem encaminhado. A gente vai colocar numa assadeira de alumínio e vai levar para o freezer ou congelador. Por aproximadamente uma hora e meia, tá pessoal? A gente retira, pega uma colher e passa. Se ele está soltando e está com uma consistência já mais firme, ele está no ponto ideal para a gente bater na batedeira. Tem que estar esse tipo de consistência. Deu essa consistência, está perfeito. A gente despeja tudo no bowl da batedeira, liga a batedeira no máximo e deixa bater o sorvete. Quanto mais a massa do sorvete for batida, melhor antes de acrescentar o coco ralado. Olha, podem ver que ela aumenta muito de tamanho, ela rende até 3 litros. A gente vai precisar de 100 gramas de coco ralado, desse bem fininho, tá pessoal? Olha como que já está quase em cima do bowl da batedeira. A gente vai acrescentando o coco ralado aos pouquinhos, tá? A gente vai bater na batedeira pelo tempo médio de pelo menos 10 minutos. Vai acrescentando o coco, vai acrescentando o coco. Ele rende muito. É um sorvete que rende bastante, tá pessoal? Depois de todo o coco já colocado na massa e bem mexido, desliga a batedeira, ó, esse é o ponto ideal. E despeja ou num pote de sorvete ou num bowl de vidro, tampa e leva pro freezer ou congelador por pelo menos mais 3 horas pra ter a consistência perfeita de sorvete, tá pessoal? Essa é uma receita caseira e deliciosa porque não tem muito conservante. Espero que vocês tenham gostado. A receita completa com todos os passo a passo está na descrição desse vídeo. Obrigado.